de um vendedor ambulante de 34 anos que possuía um mandado de prisão em aberto. Durante patrulhamento, os militares abordaram alguns vendedores ambulantes que trabalhavam no município e constataram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado de São Paulo por não pagar pensão alimentícia. O homem foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil de Piuí. E também em Capitólio, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico e apreendeu uma grande quantidade de drogas. Durante um patrulhamento preventivo, os militares avistaram uma moto onde o seu proprietário já é suspeito de diversas denúncias por tráfico. Ao avistar os policiais, o homem tentou fugir, mas após intensa perseguição, ele foi abordado. Em sua casa, foram localizados 39 papelotes de cocaína, 6 pedras de cocaína, 6 comprimidos de êxtase e 4 tabletes de maconha. Ele assumiu a propriedade das drogas, foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil daqui de Piuí. E aí E aí E aí